E hoje no Dialoga Brasil foi a vez da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, esclarecer as dúvidas sobre os programas sociais. O Dialoga Brasil, lançado no mês passado, é um espaço na internet para que as pessoas façam sugestões e conheçam as políticas públicas do governo federal. A ideia é aproximar o governo da sociedade civil. Hoje no Dialoga Brasil, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome respondeu dúvidas de internautas sobre o Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria, programas que ajudaram na redução da extrema pobreza no país. Nós fizemos mais um espaço de participação, que é o Face to Face. Nós, aqui no MDS, interagimos com dezenas de pessoas que quiseram fazer perguntas, fazer propostas, discutir sobre as políticas de combate à pobreza que estão dentro do Dialoga Brasil. Então foi bem interessante, nós conseguimos responder 20 e poucas perguntas, mas dezenas de outras perguntas foram feitas e nós vamos responder todas no próximo período. E quem quiser conferir a conversa com a ministra Tereza Campelo, basta acessar a página do Dialoga Brasil no Facebook. Atualmente, a plataforma traz informações sobre 20 programas prioritários do governo federal em relação a quatro temas, saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Outros assuntos serão incluídos.